A internet está recheada de imagens bizarras, incompreensíveis, amaldiçoadas por essência. Vamos transformar isso nos personagens? Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai conferir como esse bichinho amarelo e uma outra imagem bizonha da internet se transformaram em personagens porque acabou virando no final um... vai assistindo que você vai ver. E essa não é a primeira vez que fotos esquisitas que vocês me enviaram no Twitter viraram ilustrações aqui no canal. Teve aquela mulher ET gato e o pé grande comendo pizza também com alienígena lá e se você não sabia disso, deve ser porque você ainda não é inscrito aqui do canal. Ora, faça isso, se inscreva, aperta o sininho e eu também tenho hoje três cursos online lançados sobre desenho, pintura digital e 3D que juntos são mais de 35 horas de vídeo aí com instrução teórica e demonstrações práticas detalhadas passo a passo pra você começar com o pé direito os seus estudos com arte digital. Tem um monte de aula gratuita liberada e 15% de desconto. Dá um confere isso aqui no link que tem na descrição, tem um monte de coisa divertida que você pode já ir aprendendo desde agora. E dessa vez eu quis fazer um personagem de corpo inteiro com um pouquinho mais de intenção de design, né? Porque os outros eram meio que só, tipo, sei lá, brincadeiras. E eu simplesmente adorei o potencial dessa coincidência aí na imagem, né? Um pedaço ali das junções das barras do ônibus alinhando certinho com o tronco de alguém com um casacão virando um... parece um robozinho poker face? Eu sei lá, uma ET? Eu não sei. E você já fez esse tipo de exercício? Tirar de uma sugestão visual, uma outra imagem, algo que poderia ser transformado em um personagem original? E quando eu digo original, eu digo porque até você chegar ali, naquele ponto, e desenhá-lo, ele provavelmente nunca existiu naquela exata forma. Mas ainda assim, essa arte é o produto de uma influência. E eu não tô inventando nada nesse vídeo aqui, né? Eu meio que só tô extrapolando e reinterpretando, eu tô passando essas informações pelo meu filtro. A outra imagem é um cara vestido de teletubbies com uma dose na mão. Eu não inventei doses nem teletubbies. Isso também vai virar um personagem. Mas até que ponto eu estou sendo criativo ou inventando algo, né? Isso que a gente tá fazendo nesse vídeo aqui é ser criativo de verdade? E eu diria que sim. Criatividade me parece muito mais relacionado com essa capacidade de pesquisar, encontrar elementos e reinterpretá-los sobre uma estética ou proposta visual que tem na sua cabeça do que encarar o papel em branco até que você consiga retirar do espaço entre os átomos alguma coisa nova. Ver a criatividade não como fruto da genialidade espontânea de uma mente brilhante, mas como o reembaralhamento de ideias me parece bem mais interessante. Porque assim, deixa de ser aquela questão da propriedade intrínseca de um ser. Tipo, ah, eu não sou tão criativo assim. E passa a ser uma habilidade. Se a criatividade for um processo que envolve mais essa ideia de pesquisa e síntese do que nascer criativo, certamente com a repetição você vai aprendendo, acelerando e melhorando esse processo todo. E a escrita me parece ser uma maneira muito legal de pensar sobre isso. O idioma é um recurso finito, né? Existe ali um certo número de termos e palavras que nós podemos usar para manifestar as nossas ideias. Mas ser criativo com a escrita não é necessariamente em inventar palavras e produzir neologismos ali, né? Mas é reorganizar esses elementos já conhecidos, que foram inventados por uma outra pessoa, para cumprir a sua intenção de comunicação. É mais uma capacidade de utilizar o que existe ao invés de ficar inventando. E o seu potencial para escrever está certamente intimamente conectado com o quanto você lê também. E se as formas, contornos, luzes, volumes, sombras, as coisas da imagem, da pintura, do desenho, forem assim também? Só um repertório finito de elementos que fazem parte de uma linguagem, no caso aqui visual, que podemos misturar e reorganizar para fazer uma mensagem que a gente quer, que a galera entenda. A criatividade para isso também vira algo que pode evoluir e ampliar. E se você é um iniciante na prática de ser criativo, seja com soluções visuais, ou na concepção de ideias, ou com a escrita, vai ser complicado como todo início. E pensando aqui, pode ser muito bem o caso de que você já confundiu essa inexperiência com a invenção, com a falta de motivação, com falta de inspiração, ou com falta de propósito. Eu acho que muitos de vocês aqui só precisam, assim como todo mundo, exercitar e treinar esse lado também. E eu sinto que os desafios aqui do canal eram uma oportunidade muito legal para fazer esse tipo de coisa, e eles vão voltar, viu? A gente está numa pausa aqui que aconteceu, não muito planejada, mas os desafios voltam junto com a primeira live do canal, que será em breve. Fica ligadinho aqui, assina o sininho ali, faz os bregadef para você não perder a live, beleza? E olha só, o próprio Steve Jobs, alguém que certamente dá para dizer hoje que era criativo, o maluco respirava inovação, considerava a criatividade como um ato de ligar os pontos, e não de surgir as coisas do nada, né? Ele dizia também que a maioria das pessoas não tem pontos suficientes para conectar, porque elas não têm experiências tão diversas. Quando eu li essa frase a primeira vez, eu falei, é isso, essa é a criatividade que eu vejo, que eu busco e que eu uso. É essa reconexão que é construída também fora do ato produtivo, né? É tudo que tem antes dele. Por isso volto com a minha interpretação, como eu disse na live do Utopia, de que a arte é uma excreção. Criar é expulsar de si o produto do que foi absorvido e processado antes. Tem a ver com consumo, processamento, síntese, é preciso alimentar a criatividade também, né? Reconhecer e adicionar mais pontos para poder conectar eles depois. Eu acho que essa comparação é muito precisa e muito nojenta ao mesmo tempo. E falando sobre conexão, chegou um momento aqui no trabalho onde esses dois personagens juntos pareciam querer compor ali uma mesma linguagem, serem elementos internos de algo maior, e eu decidi criar um broche ali, um botão neles que os identificassem como parte de um mesmo grupo, talvez um grupo secreto de caras. E também comecei a criar um título para, sei lá, um jogo aqui, porque eles ficam parecendo personagens, né? Especialmente quando eu coloquei o cara com a 12. E aí eu fui fundo nessa produtificação aí, na inclusão de elementos típicos associados com materiais promocionais de jogos, alinhando os personagens e o logo de uma forma para comprar uma imagem ali, um tanto quanto clichê, mas eficiente. E sabe, eu acho que esse é um exercício também muito, muito, muito bom, pessoal. E eu repetirei novamente, né? Aprenda a fazer o clichê bem feito para depois começar a inovar, né? Vai conhecendo os pontos, depois reconectá-los. Mas não tenha medo de fazer aquilo que já foi feito antes também. Mas agora fica aí uma pergunta para vocês me responderem no comentário, né? Como é que seria esse jogo? Você consegue imaginar com esses personagens aqui? Seria um Battle Royale? Alguma coisa meio Team Fortress? Talvez cada um dos personagens tenha armas ou classes diferentes, né? Onde todo mundo é inspirado de foto bizarra da internet. E por isso, né? Por serem das fotos amaldiçoadas, uma trupe deles, uma gangue com essa galera, seria o Cursed Crew. E olhando bem para isso tudo no final, né? Provavelmente nada que tem aqui de fato seja original ou novo. Mas eu sinto que foi um ótimo exercício, ainda assim, de criatividade. Extrapolar a partir de algumas referências, a conexão com tantos outros pontos para chegar em algo que seja novo. Mesmo que isso só signifique o rearranjo de muita coisa. Quantos conceitos, estereótipos, arquétipos, influências, conscientes e inconscientes, de um monte de fontes diferentes, coisas que foram produzidas e incorporadas na minha cabeça pela cultura, por centenas e milhares de outros artistas e criativos. No final, muito do que é novo, talvez seja um grande plágio do que já houve. Ou a participação de quem faz ali no final seja não tão grande assim. Isso não quer dizer que não exista autoria ou inovação. Tudo isso existe. Mas talvez exista uma lição de humildade nessa percepção da criatividade do original. E eu gosto muito como o Mark Twain fala desse assunto numa carta que ele enviou para uma amiga, que era uma escritora também, e que estava ali sendo acusada de plágio no texto dela. E ele, em um dos momentos, fala desse jeito. Quando um grande orador faz um ótimo discurso, você está ouvindo há dez séculos e dez mil homens. Nós consideramos isso o discurso dele. E realmente, só uma porção muito pequena é a original dele. É necessário mil homens para inventar o telégrafo. Ou o motor a vapor, ou o fonógrafo, ou o telefone, ou qualquer outra coisa importante. E o último homem nessa fila é quem ganha o crédito. E esquecemos dos anteriores. Ele só adiciona um bocadinho. Só isso. Essa é a minha tradução livre do Mark Twain, tá? E sabe? Talvez seja assim mesmo. Talvez a criatividade que é necessária no dia a dia, para o trabalho artístico, ou para qualquer tipo de coisa, não seja vislumbres de genialidade que precisam acontecer todos os dias. Talvez seja só adicionar o nosso bocadinho. Vamos ver como é que ficou? E esse é o nosso conceito fictício para um jogo que não existe, inspirado em fotos amaldiçoadas da internet, que se tornaram personagens, graças ao envio de vocês para mim, dessas imagens, lá no meu Twitter. Pessoal, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Se você gostou mesmo, deixa aquele like aqui, o momento que você achou. E a gente se vê, galera, no próximo. Muito obrigado, valeu e falou! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho